Bom dia, galeris! E bora? Bora para o carnaval, amigos da onça? Acho que a gente vai rolezar por lá também, a gente não sabe como vai estar funcionando. E é isso, partiu, tô pra café da manhã. Gente, ontem eu encerrei o vlog, eu não mostrei pra vocês, eu mostrei, eles estão lá no Instagram. Era 9h da noite, eu e Vinícius, a gente tava... Não foi dormir, era 9h20. 9h, eles mandando as coisas que eles estavam fazendo no nosso grupo. Eles acharam um bloquinho de rua, meu amor, tava lá curtindo. Enquanto esse casal de senhor de idade aqui... Mas dizem, de acordo com a minha mãe, que depois dos 40 anos, ela teve mais energia. Eles também falaram? Não, mais energia não. Eles falaram pra gente que eles não dormem mais que 5 anos. E meu chefe é verdade, quando eu viajo com ele, velho... Ele é um fai, o Vinícius, que pede socorro. Eu volto e falo pra Bruno, amor, parece que... Você viveu 50 anos... 50 anos e uma semana, eu envelheci. Porque ele não dorme, não dorme, não dorme, não dorme. E a gente precisa das 8h de sono, né amor? A gente é um bebê, entendeu? Comenta aí, migas, que já tem mais de 40, se realmente depois dos 40 dá mais energia ou não. Galera, se um dia eu viajar com um de vocês, pode ser que a gente viaje junto, hein? Quem sabe? Nunca se sabe. O que eu puder apresentar, o que a gente puder conversar, dar risada, a gente vai fazer. Só que é o seguinte... Minhas 8h de sono, eu não abro mão por ninguém, mano. Deu 10h da noite, amor. Nem por vocês, nem por ninguém, meus canadianos. Nem a pau, nem a pau. Eu já vi que não vale. Não vale o tiro, velho. Você paga um preço muito alto. Bebê e perder noite de sono, não vale o tiro, entendeu? Beber comigo é um vinhozinho. Ah, mas o Vinícius falou, se ele não tivesse nesse... Talvez eu falo promessa, mas... Enfim, promessa, ele já tinha bebido umas 50 cervejas geladas. É, que tá um calor da bexiga, né? Então partiu, bora tomar café da manhã. Grandíssimo aqui, hoje a gente tá no... Tomando café da manhã no novo hotel. Aqui tem uns pães. Ai, quero esse pão, a pau. Eu chego na hora do cara, meu irmão. Moço, tá nem ligado, moço. Olha isso aí. A gente foi pra Zalina, pra poder dar o número do nosso quarto, até moço. Ah, vocês estão chegando agora no carnaval, né? Deu moço? Vocês estão combinando. Moço? Moço, dá de nove e meia da noite, a gente é um casal de doze. Olha lá, eu também não tenho essa energia, não. Gente, eu preciso mostrar a dedicação deles, porque eles se dedicaram mais que nós ainda. Calma, calma. Ai, eu amei! Cadê as mulheres? Gente, arrasaram, eu amei. Chegamos, galeris! Chegamos, galeris! Pastelzinho frito na hora, bebê. E... Desculpa. Boa, de você. Obrigada. 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 Bebe. Maíra de Sol. Aí sim. Eu tô na Riga La Playa. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É igualzinho o filme de música É aqui no Rio Na verdade no Brasil, né? Mas no Rio, ainda mais agora que tá no Carnaval É mais ainda Fico imaginando levar eles no Carnaval Da Bahia Porque eu também nunca fui, né? É a primeira vez que eu tô participando do Carnaval Mas na Bahia o negócio é doido Eu tô acompanhando algumas pessoas que tão lá no Carnaval top demais, é uma energia não vai ter carnaval até que enfim um descanso pra não passar em branco com o tempo mais um casal de amigos maravilhosos Priscila Priscila, maravilhosos próxima parada, vemos um restaurante que eu vi num tiktok, que é uma parada de copa é um boteco, o cara tá lotado a gente ia pegar feijoada e o casal de amigos veio com nós também chegou gente o nosso momento que alegria é muito legal vai, tira ai chegou olha isso feijoada típica com uma copinha refogada farofa, torresmo laranja a feijoada e o arrozito quem já gostou sabe? como você sabe? muito bom e a dee o venistado que é bom que é bom é muito bom vou achar uma feijoada dessa aqui, aonde na França? você pode ter o dinheiro eu tenho o dinheiro do mundo vai ter que contratar o cara aqui pegar um avião pra ir lá fazer porque não tem que fazer esse restaurante aqui super indico pelo menos a feijoada cara, bastante alho se você ama alho igual nós, né amor? mara cara de pau o garçom falou pega uma feijoada pra dois a gente vai dar um rolê por aqui já forem embora um beijo miga, seus maravilhosos amei te conhecer o garçom falou a fábrica de confete fechou Ivete se aposentou a loja de apontar a loja de apontar o único que dá pra ficar o tempo que vocês quiserem é no shopping pode tudo pro shopping então a gente pode ir lá? pode vamos lá e a gente vai ver o pôr do sol depois a gente se encontra a gente marcou pra estar lá 8h no hotel a gente vai assistir o pôr do sol, do lado tem um... como que é o nome? você fala do espeto? é, né? como o espetinho a gente vai no espetinho depois eu mostro pra vocês depois a gente vai pro hotel vamos tomar banho no aeroporto 150 reais pra tomar um banho mas vale a pena também acho que vale apesar que se converter pra euro é mais barato ainda, é quanto? 12 euros? 15 euros? é, vamos colocar aí... 20, 27 euros vale a pena porque a gente tá todo colento, melecado eu tô com... brilho sendo que nem brilha eu passei compramos já um draminho pra... pro senhor Vinicius não, eu preciso dormir eu não posso perder essa noite de semana não, galera eu preciso deitar no aeroporto ali em qualquer chão e dormir, não eu não consigo mais perder a noite de semana não eu fico ruim, cara é muito senhor de idade quer dizer isso é uma ofensa pro senhor de idade, né? os senhor de idade são tudo... on fire então é isso, bora lá quando a gente foi no forte eu fiz um vídeo... é o forte ali, né? eu fiz um vídeo de lá pra cá o mar tava lindo a cor aí os franceses falaram nossa, a água do... do mar tá preta tá escura e eu agora vi, menina, realmente isso é por causa do vento a gente tá ventando muito não sei se daí levantou alguma areia do fundo do mar mas tá bem escura a praia dá pra ver aqui na câmera? tá preta, cara é a primeira vez que eu vejo o mar assim, escurão eu acho que foi o vento porque cedo eu fiz story ali e tava verde a água ali, tava bonita é isso, não sei o que aconteceu eu acho que foi o vento que levantou as coisas do fundo do mar e escureceu o mar chegamos no arpoador que é a praia de panela só que tá um pouco nublado pra lá a vista, quando faz o pôr do sol, cara, fica a coisa mais linda mostrei pra vocês que a gente chegou, né? a gente parou no bar na verdade eu queria pra poder usar o banheiro, né? eu pedi um mate porém, menina, tá horrível, tá muito amargo hum, sem açúcar agora tomar é um chá meio forte é mate, né? sem açúcar eu firo com limão também eu não tomei o da praia ainda se eu achar quando a gente estiver passando ali, eu vou pedir bom, agora estamos subindo a pedra o Chiu que tá aqui na praia e ele veio aqui com a gente, o Chiu o pôr do sol no apuador começando todo mundo vai mandando palmas até o sol se pôr do palma sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um o 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